Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Temer na abertura do Fórum Global da Criança na América do Sul. Vamos acompanhar. Suas Majestades, Reikardus XVI Gustavo e a Rainha Silvia da Suécia. Srs. e Srs. Ministros de Estado e representantes dos governos do Brasil e da Suécia. Prezado amigo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Sr. Oki Stroberg, presidente do Conselho do Global Child Forum. Srs. e Srs. representantes de organizações internacionais. É uma honra especialíssima participar com Marcela, ao lado do Rei e da Rainha da Suécia, da abertura do Fórum Global da Criança na América do Sul. Quero, desde já, Majestades, dizer que são muito bem-vindos ao Brasil. É com igual satisfação que escolhemos todos os participantes deste Fórum, que se realiza pela primeira vez, importante salientar este fato, Majestades, em nossa região. Em cada família, em cada comunidade, em cada sociedade, a criança deve ocupar um lugar especialíssimo. Ela representa o futuro e personifica a esperança. Ao mesmo tempo, é vulnerável e requer proteção. Amparar criança é cultivar o presente para o amanhã melhor. Essa proteção, esse amparo são, antes de tudo, dever do Estado, mas são tarefa também das ações civis, da imprensa, dos empresários, dos trabalhadores, dos acadêmicos. Este é um grande valor agregado do Fórum Global da Criança, mobilizar os setores da sociedade em torno da grande causa comum, que é a defesa da infância. Essa defesa, há que ser abrangente, precisa estender-se aos mais diferentes aspectos da vida de nossos jovens. Do combate ao trabalho infantil, à saúde da infância. Do ensino de qualidade, à transferência de renda. Da luta contra a exploração sexual, à proteção de crianças em conflitos armados. Nossas responsabilidades, por isso mesmo, são múltiplas. Porque múltiplos são os desafios. Porque múltiplas são as ameaças a quem ainda não pode proteger-se. No Brasil, o desenvolvimento da criança e do adolescente tem sido política de Estado. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que, nos anos 90, se estende ao premiado programa de erradicação do trabalho infantil. A universalização do ensino fundamental, aos primeiros programas de transferência de renda, atrelada ao desempenho escolar e à saúde pré-natal. É trajetória que prosseguiu com força na década seguinte, graças à grande expansão do Bolsa Família e ao êxito de políticas de diminuição da pobreza. É trajetória que inclui, mais recentemente, o fortalecimento da renda para famílias com filhos na primeira infância. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará, ao final de 2018, que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores, como já programou, aliás, o ministro Osmar Terra. A experiência brasileira, portanto, nas últimas décadas, demonstra o efeito transformador de políticas consistentes ao longo do tempo. Um exemplo claro é o trabalho infantil, que diminuiu vertiginosamente nos últimos 20 anos. Outro exemplo é a mortalidade infantil, que declinou de modo também impressionante no mesmo período, como declinou o número de crianças na pobreza extrema. Muito foi feito, mas muito resta por fazer. Tolerar que uma criança sequer tenha seus direitos violados, que a uma criança sequer falte atendimento de saúde, que uma criança sequer cresça sem educação de qualidade. Nossa experiência recente mostra que não podemos nos distrair. O Brasil, sabemos todos, começa a sair de sua mais grave crise econômica. Crise que vitimou, devo registrar, de modo particular, os segmentos mais vulneráveis da população. As crianças não foram exceção. O aumento recentemente revelado, Majestades, de incidência de trabalho infantil entre 2013 e 2015, é sinal preocupante de que não nos podemos desviar do caminho certo. É sinal de que o bem-estar das crianças exige eterna vigilância, exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições de investir em programas sociais, exige responsabilidade social, que só existe de verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal. Majestades, senhoras e senhores, hoje continuamos a construir sobre as bases lançadas nas últimas décadas. O Brasil continua agindo em favor de suas crianças. Eu começo, Majestades, pela saúde. O Brasil está entre os países do mundo que mais oferece vacinas de graça. São aproximadamente 300 milhões de doses anuais. Em 2017, devamos chegar a 2,5 milhões de gestantes atendidas pelo programa Rede Segonha, para atenção ao parto, ao nascimento e à saúde da criança, o que significa 100% das gestantes cobertas. Continuo pela educação. O Brasil já universalizou o acesso ao ensino fundamental. Hoje, estamos perseguindo o mesmo objetivo no ensino médio e continuamos empenhados em aumentar sua qualidade. A reforma do ensino médio, que já instituímos, dará mais opções ao jovem para perseguir suas vocações, aprimorar seus talentos. Prossigo, se me permitem, com mais algumas palavras, sobre o trabalho infantil. Apenas no ano passado, foram realizadas mais de 5.700 inspeções para o combate a esse mal, em todo o Brasil. Essa luta, lutamos sem tréguas. Por fim, o enfrentamento à criminalidade. Combatemos, com rigor, os crimes envolvendo crianças, inclusive a violência doméstica. Estamos aprimorando nossa capacidade de identificar, desarticular e punir redes de exploração sexual. Aliás, no dia de hoje, presidente Paulo Schaaf, nós sancionaremos lei que amplia a proteção de jovens vítimas e testemunhas de violência. Aliás, devo registrar que esse projeto de lei é de autoria da deputada Maria do Rosário, que teve no Senado Federal, como relatora, a senadora Marta Suplicy, que aqui está presente e aqui em cumprimento pelo belíssimo trabalho que foi feito no Senado e na Câmara dos Deputados. E, portanto, nós criamos sistema mais robusto que prevê, na verdade, garantias reforçadas para nossas crianças e adolescentes. Estes são alguns exemplos de nossa ampla agenda de proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. O caminho que já percorremos nos dá justificada confiança. Mas, ao olhar para a frente, reconhecemos que muitos são os desafios que persistem. Aliás, homenageando a Fiesp e o presidente Paulo Schaaf, eu quero ressaltar o trabalho que SESI Senai faz em prol das crianças brasileiras, dando-lhes educação, saúde, alimentação. Mas, se há desafios, nós vamos enfrentá-los um a um com muita determinação. Majestades, senhoras e senhores, a cada criança que nasce, renasce a esperança na humanidade. É nosso dever manter viva essa esperança. Para isso, nos reunimos aqui no dia de hoje. Quero cumprimentar mais uma vez sua majestade, a rainha Sílvia, o rei Carlos XVI Gustavo, pela oportunidade deste Fórum Mundial em defesa da criança. E, por isso mesmo, desejo a todos, como já o fez sua majestade, como fez o Paulo Schaaf, muito êxito nessa jornada. Contem com todo o apoio do governo brasileiro e de toda a sociedade civil brasileira. Muito obrigado. Nós acompanhamos ao vivo, direto de São Paulo, a abertura do Fórum Global da Criança na América do Sul. O presidente Michel Temer participou desse evento. A gente fica por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com mais informações do governo federal. Continuem com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto